Música Paixão e liberdade, a mistura perfeita para os motociclistas que amam pegar a estrada, reunir a família e os amigos, ouvir o bom e velho rock'n'roll e, é claro, desfilar com suas companheiras inseparáveis, as motos. E as estrelas da festa não fazem feio não, dá só uma olhada nestes modelos. Música E um dos maiores encontros de moto do Rio Grande do Sul é assim, todas as tribos se encontram. O sétimo Teutomoto, organizado pelo Borrachudos Motoclube de Teutônia, atraiu mais de 25 mil pessoas. A parceria com a Prefeitura, Associação dos Motociclistas do Rio Grande do Sul, grupos Pretinhas do Asfalto e Feiticeiras do Asfalto, contou com um fim de semana de sol e ótima temperatura. Os participantes, vindos de várias regiões do estado e de fora dele, aprovam a programação. Também não é por menos. Show de manobras radicais, exposição, estrutura para acampamento e muita música agitaram o encontro. É, isso aí é o sétimo Teutomoto, né? Graças a Deus o tempo está 100%. E é sempre uma preocupação, né? A gente passa dois anos, como a gente faz cada dois anos, a gente passa dois anos programando o Teutomoto, fazer um encontro bonito, receber os amigos, motociclistas, né? E mais pessoal de fora, das cidades vizinhas. Então a gente sai viajando e tudo para promover o nosso encontro. Então aquela expectativa de chegar no dia e ter o tempo bonito, né? Não estar chovendo, né? Porque o motociclista precisa de tempo bom para viajar de moto e tal, não pegar chuva, né? É uma segurança mais tempo seco, né? Então, graças a Deus, estamos aí em um evento bonito, dia muito lindo, e curtindo a festa. Diz uma coisa, para organizar um evento desses, também tem que gostar. A gente está vendo aqui ao fundo logo o Teutriciclo. Fala a respeito dessa paixão de vocês. É, a gente sempre tem, já desde pequeno, moto, né? Sempre a paixão de viajar, pegar estrada e conhecer mundos afora. E eu sempre tive moto custom, né? E agora, então, com o tempo para cá, a gente vai ficar todo meio cansado, meio velho, então, opta pelo triciclo, né? Mais seguro. A mulher, a companheira, já fica mais segura no triciclo, né? Então, esse triciclo aqui eu fiz, né? Então, para viajar, é o meu companheiro de estrada. Quem também é apaixonada por sua moto é a Sandra, de Caxias do Sul. Esta foi a segunda vez que participou do Teutomoto, agora integrante do grupo Labruta Raça. Mais uma vez aqui em Teutônia, é a segunda vez que eu venho, é muito bom aqui, o pessoal, a organização é excelente. E isso é um hobby na tua vida? O que é a moto para ti? Para mim, a moto é tudo. Depois da minha família, a moto é tudo que eu tenho de bom. O que ela passa para a gente não tem definição, assim, da liberdade, do amor, né? É que a gente tem amor, né? A moto, e aos companheiros que você consegue ao longo do tempo, né? Que vai conseguindo... E tu faz parte de algum grupo ou não? Eu tenho hoje, eu tenho um outro grupo Labruta Raça, de Caxias, né? Que eu entrei agora há pouco. Legal. E aqui nesse encontro de Teutônia é bacana, tu gosta daqui? Sim, eu adoro aqui, tenho meus amigos aqui que eu venho justamente para ver eles, né? Para me reencontrar com eles. E aqui nesse encontro de Teutônia é bacana, né? E aqui nesse encontro de Teutônia é bacana, né? Oh, 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 oh In the castle and in the sky